A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sentimento, algo que vem de dentro Purificar o ser humano perante as circunstâncias adversas Um homem passou por aqui, palavras pregou Pouca gente as aderiu e revolucionou a curar Não é pra média substância Está no seu coração, basta se manifestar Amor, amor, sentimento abstrato Você pode sentir, porém não pode tocar O amadurecimento faz com que observemos que a vida É uma dádiva de Deus e temos que cuidar Como é difícil semear a paz entre as pessoas Já que estamos em épocas de conflitos A história dos homens é um livro sobre suas mãos Ou contada de outra forma quando acionado uma tecla A verdade, porém é uma virtude Quem sabe através dela acharemos a luz no fundo do túnel Paz na terra aos homens de bem Que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos é o que nos mantém vivos Por isso temos que estar em bom estado de espírito Paz na terra aos homens de bem Que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos é o que nos mantém vivos Por isso temos que estar em bom estado de espírito Há um outro sentido da vida, um que muitos não conhecem E são poucos que se crê, que não se vê, que acontece pouco a pouco Pacientemente a compreensão de um para o outro Que vai surgindo, crescendo dentro do seu peito Sem guardar rancor, sem magoar e perdoar o imperfeito Suportar a tristeza de uma injustiça Sem perder a dignidade, andar de cabeça erguida Amor próprio jamais pode se acabar É preciso acreditar para que possa melhorar E caminhar, na esperança se tem fé alcança Não se preocupar somente consigo e ser solidário Um coração solitário que precisa de conforto Um ato de braves e vencer tem que ter esforço Faz a todo aquele que não acredita no amor Quando verdadeiro, muitas vezes não se tem valor Se tem valor, tristezas da vida Não é isso que se quer Sua vida poderá mudar se você quiser Paz na terra aos homens de bem Que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos é o que nos mantém vivos Por isso temos que estar em bom estado de espírito Paz na terra aos homens de bem Que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos é o que nos mantém vivos Por isso temos que estar em bom estado de espírito Fraternidade, o brilho no olhar Duas almas a se encontrar Perfume de uma flor que guisala O mais puro sentimento de um ser humano Faltava sinceridade Um pouco mais de atenção Menos vaidade Pra continuar felicidade ao máximo Fazer que a bondade torne-se o seu hábito Olhando para frente Buscando a semelhança Diferenças Mulher e homem até se cansa Tum, tum Coração batendo Bate da vagarosa que está sofrendo Tu és tútil, meu irmão Caminha sereno Justo na graça Ativo Dinâmico Alegre e prestativo Um coração generoso Produtivo Que a conquista venha Com naturalidade A toda obra cumprida Na sinceridade Você não vê Não sabe a sua forma Mas ele paira sobre nós Trazendo glória Energizando mais e mais O pego Transferidade a quem lutar Eu venero Do sorriso de um bebê A lágrima de um adulto Certeza que só o amor Muda o mundo Enquanto o homem aprender A ser mais humilde O mundo irá melhorar Faz na terra aos homens de bem Que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos É o que nos mantém vivos Por isso temos que estar em bom estado de espírito Paz na terra aos homens de bem Que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos É o que nos mantém vivos Por isso temos que estar em bom estado de espírito O que nos mantém vivos As Tivez As Tivez Amém.